Fala pessoal, tudo bem? Hoje vocês vão conferir a lava-louças MIDEA DZEA com atores e serviços lavando mais uma carga de louças. Confere o vídeo. Bom pessoal, vou mostrar para vocês a carga de louças. Já posso adiantar que a máquina está lotada de louças. Olha aqui uma tampa de vidro. Aqui os copos. Tem canecas, tem xícaras, tem esses potes de plástico que estão sujos aí de molho. Tem aquele copo ali bem sujo. Tem uma panela de micro-ondas de plástico aqui em cima dessas louças. Vou mostrar para vocês. Olha aí os utensílios bem sujos. Colocar novamente. Aqui eu não mostrei, né? Tem mais copos. Então ela está bem lotada. Aqui no cesto inferior, como sempre, um monte de pratos. Aqui os talheres. Aqui os talheres. Aqui os utensílios que os cabos não cabem, né? Nesses orifícios aqui, ó. Então eu coloco desse lado. Aqui uns utensílios menores. Aqui tem a espagueteira. Eu só cozinhei macarrão nela. Tem a espagueteira com a peneira embaixo, né? Com o coador embaixo. Aqui uma tigela de vidro. Para lavar essa carga, eu vou utilizar o finish em pó tanto para a lavagem como para a pré-lavagem. Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui para a pré-lavagem. E vou encher o compartimento para a lavagem principal. Fechei os compartimentos. Vou ligar a máquina. Não poderia usar outro programa, a não ser o pesado. Não vou modificar nada hoje. Vou deixar o programa padrão. Apertei nisso. Ela vai fazer uma drenagem rápida. Vai encher de água. Eu volto para a gente dar uma espiada na pré-lavagem. Bom pessoal, o display marcando. 2 horas e 29. Vamos dar uma espiadinha. Olha, já o vapor subindo. Não posso nem chegar muito perto, mas... Olha lá, aquele copo que estava bem sujo, né? Agora já está praticamente limpo. Eu queria chegar ali, não sei se eu vou conseguir. Aqueles utensílios já estão bem mais limpos também. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui embaixo também. Aqui ainda tem sujeira. Lembrando que a máquina ainda está na pré-lavagem. Olha lá a água da lavagem. Deixa só a lente desembaçar. A água da pré-lavagem. Ela vai retomar o funcionamento. Olha lá. E eu volto para a gente dar outra espiada, mas na lavagem. Bom pessoal, o display marcando 1 hora e 41. A lavagem está rolando. Vamos espiar? Epa. Deixa eu ficar longe do... Do vapor não. Adiantou nada ficar longe. Olha, a água é muito quente. Vou limpar a lente. Está bem longe, né? Bom, dá para ver que já está tudo praticamente limpo. A água da lavagem. Agora então, deixar a máquina terminar o ciclo. Ela retomou o funcionamento e eu volto no fim do ciclo para a gente ver o resultado final. Bom pessoal, a lava-louça terminou agora. Esperar sair um pouquinho do vapor que ainda tem. Olha aí, tudo limpinho. É normal ficar com água porque tem essa fresta aqui, olha. Vai dar tudo limpinho lá também. Aquele copo que estava super sujo. Deixa a gente desenhuassar. Aqui embaixo a gente também já tinha visto que saiu praticamente tudo limpo. Agora então é só guardar o que está seco e secar o que ainda não está seco. Bom pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.